Olá, pessoas! Bom dia! Tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Dai e estou querendo ingressar nesse mundo de YouTube. Então, para isso, hoje eu resolvi gravar um vlog. Eu não acordei agora, eu acordei por volta de 10 da manhã, são 11h45, eu acho. Quase meio-dia. Eu tomei meu café da manhã, já acordei, já levantei, já fiz terapia, estou assistindo sério aqui. Falei assim, ah, vou gravar um vlog. Hoje eu tenho que comprar a ração das minhas cachorrinhas. Têm três cachorrinhas, então tem que comprar a ração. Tem que organizar a casa, né, o meu quarto, aqui a sala que eu botei uns cobertores no chão pra ficar assistindo. E lavar a loucinha do dia. Então, vou levar vocês comigo. Bora lá. Chega de preguiça e bora arrumar, organizar essa casa. Abrir janela, arrumar cama, cuidar da vida, como diria a minha... A minha ideia, que eu não sei se vai dar certo, mas é a minha ideia, é fazer as minhas unhas que estão nesse estado. E sim, eu sou negra de saber. Coloquei uma música aqui, deixa eu pausar, senão dá direitos. Pausou? Pausou. Coloquei uma música aqui, vou organizar as coisas aqui e já volto pra vlog com vocês. Precisa ir numa loja. Olha, eu quebrei um negocinho da minha ring light. Tem o tripé e tem essa parte aqui, ó. Que vai o celular aqui. E aí, o lado que puxa... Que bo... Que bobo... Aí eu preciso comprar outro. Aí eu tô na dúvida se eu compro um só pra colocar aqui, ou se eu compro um tripé aleatório. Tipo, pra ter mesmo um tripé solto. Porque, no caso, esse é o tripé que eu tenho, né? Aí a ring light ficaria só de iluminação e o tripé de tripé. Mas agora eu vou tomar banho que tá um calor. Mais um calor aqui em São Paulo. Senhor amado! Tomou banho tomado, não amei meu cabelo. Porque ele tá meio sujinho. E aí eu acho que eu vou fazer babyliss. Não sei, mas eu vou ficar agoniada. Talvez eu lave ele. Botei um vestido, gente, que esse vestido só falta sair andando. É bem roupa de ficar encasqueira também do Frozen. Tá de ponta cabeça. E a minha bolsinha aqui não combina absolutamente nada. Mas é aqui que tá meus cartões, meu dinheiro agora. E aí é só pra ir ali. Eu vou buscar a ração e o negócio do celular. Então não precisa de muita... E aí toda vez que eu não tô afim de pôr roupa ou tá muito calor, eu ponho esse vestido que ele é bem fresquinho, bem fresquinho mesmo. E é isso, agora vou. Deixa eu falar com vocês. Na realidade, eu tô indo atrás dessas duas coisas da ração e do negócio do celular. Mas eu nem sei se tá aberto os lugares, né? Porque São Paulo tá com o lockdown. Então eu nem sei se eles vão estar abertos. Pode correr o escudor chegar lá e tá de cara com a porta fechada. E é isso. Já comprei o negócio do celular. Eu comprei um outro tripé. Não consegui achar só a pecinha que eu precisava pra minha ring light. E não compensava comprar outra ring light, porque aqui onde eu moro é muito caro, muito caro. Agora eu vim aqui na Pets comprar a ração da cachorrinha. Então bora lá. Depois eu vou pra casa ter um almoço muito saudável, muito fitness, que se chama Pizza Doce. Acabei de chegar e eu vou o quê? Papar a minha Pizza Doce de Chocó. Muito saudável, né gente? Eu sei. Pode dizer. Vou tomar a minha coquinha. Bem linda. Bem plena. E aí eu vou fazer minha unha. Assistindo uma série. Depois criar coragem pra arrumar a guarda-roupa e fazer o restante das coisas que eu tenho pra fazer. E é isso. Vou mostrar pra vocês como que tá o dia. Olha esse sol, gente. Eu tenho aversão à luz, que tipo, na verdade é fotofobia, que é aversão à luz, né? Então eu tenho uma sensibilidade muito forte à luz. Tá muito. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tô chegando agora no YouTube, tenho muita vontade de fazer disso na minha profissão. Então se você tá gostando desse vídeo, quer me ajudar a crescer, já deixa o seu like, deixa um comentário aqui, por favor, que o like me ajuda a alcançar mais pessoas, esse vídeo chegar em mais gente. E isso é muito importante pra mim. Eu vou ficar muito feliz. Compartilha com as suas amigas, se inscreve no canal, por favor. E eu prometo que eu vou ficar muito feliz, muito feliz mesmo. Mesmo, 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 mesmo. Vou parar de preguiça e vou fazer minha unha, porque se eu não fizer, sozinha ela não vai se fazer. Então eu coloquei aqui minha mala com as coisas, que eu guardo tudo aqui. Vou começar, vou tirar esses esmaltes. Oi, amiga. Tudo bem? Algumas horas se passaram. Eu terminei agora, as minhas unhas demoram um pouquinho pra remover. E aí dei só uma empurradinha na cutícula e passei um marronzinho, só pra não ficar sem nada. Ainda sigo assistindo série. Estou assistindo Supernatural, no Amazon Prime. Oi. Essa é a Samanta. E já estou esperando a unha secar um pouquinho, pra poder organizar ali as coisas, que faz uma baguncinha. Faz um pó, pó, que a rinite grita. Eu vou passar um aspirador na mesa, no chão. Dar comida pras cachorras. E é isso. Ainda preciso arrumar meu guarda-roupa. Estou sem coragem, mas eu vou arrumar. Vou mostrar pra vocês o tripé que eu comprei hoje. Que eu adorei, eu já testei ele, fiz ceninha pra vocês. Olha, ele é assim, tipo de câmera mesmo. Eu nunca tinha tido um desse. Bem grande, fica bem alto. Eu gostei bastante dele. E aqui deita, né? Vira, tudo mais. Deita. Também faz assim. É bem de câmera mesmo. Cuidado pra não borrar o olho. Então vai me facilitar muito. E esse suporte aqui é muito mais fácil de achar do que o suporte que eu tinha na minha ring light. Decidi que eu vou organizar o meu quarto. Pelo menos começar. Não sei se eu termino hoje, mas eu vou começar. Mas, porém. Entretanto, todavia, como eu não sou besta nem nada e também sou filha de Deus. Um vinhozinho pra eu acompanhar. Esse vinho, eu sou apaixonada nele. É o Pérgola. Ele é muito bom, muito bom mesmo. Tem um custo-benefício bem bom também. Então ele me acompanhará nessa dura jornada. Eu vou mostrar pra vocês a situação que tá o quarto. Eu já vou chegar assim na intimidade. Pra vocês verem se tirei dó de mim também. Ou querer me bater por ter deixado de chegar nessa situação. Mas ok. Vamos lá. Lembrando que eu não sou nenhuma sommelier. Não tenho nenhuma formação com vinho. A minha formação é de bebê mesmo. Então, vou pôr nessa taça que eu nem sei se é a certa. E vou pôr a quantidade que eu quero beber também. Tá? Porque, como diz a minha mãe, pra beber um vinho só basta a taça. Bora pra aquele quarto que tá uma zona. O negócio de gravar vídeo é engraçado, né? Porque você vai pra um canto, você leva os trem tudo. Você vai pra outro, você leva os trem tudo pra esse canto também. Estou com uma certa vergonha de mostrar o meu quarto? Estou. Mas, em minha defesa, ele não fica assim todos os dias. Ele está nessa situação. Gente, tá medonho isso aqui. Eu não vou mostrar. Eu juro. Tá surreal. Surreal. Eu vou pôr uma música. Deixar ali no timelapse. E começar a arrumar isso aqui, né? Porque não tem pra onde correr. Deixa eu acender outra luz. Porque também tem que ficar uma iluminação boa no vídeo, né? Não tem para onde correr. Vocês estão vendo? Meu nariz tá vermelho já. Minha cara vai inchar daqui a pouco. E é isso. Arrubar a roupa. Duda. Dei pra vida. Bom, vamos lá. Estou com a cara de genitinha tacada mesmo. Mas vai ser assim. Estou com calor. Estou toda descabelada. Negócio da intimidade, né, gente? Terminei de arrumar aqui. Eu sou do time que o que der pra pendurar, eu pendulo. Simples assim. Eu não gosto de estar dobrando roupa. Então, tudo. Absolutamente tudo. Que eu puder pendurar, eu vou pendurar, gente. Juro. Sobrou uns cabides aqui. Sobraram. Dois cabides. Mas eu acho que é porque como tem roupa lavando, está faltando. Então, quando a roupa lavar, é capaz de faltar cabide. Mas eu vendo vinho, ouvindo música. Se eu não for fazer mais nada, eu já me despeço de vocês aqui. Até amanhã. Talvez eu continue esse vlog amanhã. Gente, eu estou de mal a pior. Olha, esse vlog aqui está sendo prazer, intimidade. Vamos lá. É. Aí é isso. Mas foi muito gostoso gravar até aqui. Amanhã talvez eu continue. Talvez não. Eu não sei. Então eu venho me despedir qualquer hora de vocês. Um beijo. E sim, eu estou com todas as outras da casa acesas. Porque hoje eu estou com medo de ficar sozinha. Mas um beijo pra todos vocês. E até a próxima. Labelo. E aí